Ali Alonso, tá aí o Cristiano Ronaldo Tomou a bola, a mala vinda A defesa ganha, aí ganha Ih, ninguém apareceu pra receber Olha que chance pra citar É, foi, 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 foi dele Olha ele aí Dois de um lado e nada do outro Tá 2 a 0, tá bom Balançou o Capim no fundo do gol Que bonita Com três gols de... Faltou você passar giz no par Espeta, Bonitão, espeta É... Foi dele Ele tava na hora certinha pra cortar o passo Ando o charuto daí, professor É... Foi dele Quadrado Tomou na hora certa, hein? Porque se você não rouba essa bola aí Vai e faz... Que horror de ver lá em casa Que bela sacada, hein? Quantas passes que o Tecari vão jogar em cima do cachorro, hein? Isso, isso, bom menino esse Cristiano Ronaldo Que bela chance Olha a chance É... Foi dele A vaca já foi quebrada Tá subindo até o título Belo presente pra defesa Espeta, 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 espeta daí É... Foi dele Tá na cara que só tem um time em campo, hein?